Gente, você conhece o cemitério do soldado? Ele fica aqui em Três Lagoas, no bairro Parque São Carlos, viu? E o Israel Espíndola vai contar agora a história deste local e o principal personagem desta história, o soldado José Carvalho de Lima. Vamos acompanhar a reportagem do Israel Espíndola sobre o cemitério do soldado. O ano era 1924 e um levante militar tenentista ocorreu em São Paulo e no Rio de Janeiro com o objetivo de derrubar o governo de Arthur Bernardes. Os rebeldes não estavam contentes com os rumos tomados pelos civis enquanto líderes da República Brasileira. O governo federal conseguiu debelar as revoltas tenentistas no Rio de Janeiro e em São Paulo os revoltosos se reuniram em torno do tenente Luiz Carlos Prestes e organizaram a Coluna Prestes, que percorreu o interior do Brasil denunciando os desmandos da República Velha. Em julho de 1924, no estado de São Paulo, foram 23 dias de combate intenso. Os revoltosos aguardavam o apoio de outros estados, como Mato Grosso, Amazonas, Pará e o Rio Grande do Sul. Os tenentistas esperavam que a causa ganhasse amplitude nacional, mas os paulistas estiveram praticamente sozinhos no ataque contra a regência de Arthur Bernardes. Batalhas sangrentas aconteceram por todo o interior do estado de São Paulo e uma delas em solo treslagoense, ainda no estado de Mato Grosso. Três Lagoas e as suas particularidades. Hoje nós iremos conhecer a história do soldado José Carvalho de Lima, que morreu durante um confronto armado na Revolução de 1924. Ele rastejou por 25 quilômetros e aqui ele descansou. O cemitério do soldado José de Carvalho de Lima fica no bairro São Carlos e está muito bem conservado. As pessoas podem ir até o local, fazer suas orações, acender vela no cruzeiro e tem aqueles que acreditam que o soldado interceda por aqueles que vivem neste plano. Prefeito, conta para nós aí um pouco da história que o senhor sabe sobre este soldado. Temos diversas placas em agradecimento pelas bênçãos que receberam através do pedido que muitas pessoas fazem. Tem pessoas de grande fé. Da forma que nós temos no cemitério Santo Antônio a capela do Zeca Camisola, que é uma outra história também de Três Lagoas. E o cemitério do soldado, naquela época, no mês de agosto, que é onde ele veio se rastejando e chegou até aquele local que era local ainda de mata, ele debaixo de um pé de piqui, ali não mais suportando o ferimento, e a fome e a sede, ele veio a óbito. E ao longo de alguns dias ou meses até, foi encontrado o batalhão, na época, onde procuravam pelo soldado e assim um cidadão que veio, foi em busca de lenha. Então, tem algumas que, contra esse relato, encontrou os restos mortais desse soldado, debaixo desse piqui, de pé de piqui, e ali eles sepultaram, abriram a cova e fizeram o sepultamento dele. Como, de fato, sabiam que era um soldado? Por conta da farda dele e o nome que estava na farda. Então, ali se levou-se o nome José Carlos de Lima, que faleceu aí na Revolução Paulista.